Fala galera, aqui quem fala é o Sensei Garnada, trazendo pra vocês galera mais um vídeo E agora, vou começar uma nova série aqui no canal galera, uma série de Spore galera Eu tava jogando esse jogo antes, aqui, aqui, tava no estágio espacial, tava indo muito bem galera Então, espero que vocês... Que que é isso? É easter egg, pega easter egg, seus criadores do jogo? Não sei, isso nunca aconteceu comigo antes Galera, eu peguei um easter egg bem, tipo, na gravação, que sorte, yeah Então galera, vamos começar aqui um jogo, um, aqui, um novo mundo, cadê o mundo que eu ia pegar? É esse Ok, vamos começar aqui, estágio celular, carnívoro, esse bicho um fenda aqui, normal É o Shrek, é o Shrek, isso aqui não Em homenagem ao meu amigo, vou botar aqui o nome Levi-Tan-Tan Levi-Tan-Tan Tan Calma aí Tan Tan Tá certo? Então, vamos começar! Yeah! Tan 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 Abertura Então galera Começamos aqui Dois premodian, futuro, progrow أbaixo, celula, celula DNA avançado, expand Então beleza galera Vamos começar aqui É torta, aquilo é uma torta Só que não Ok, vamos começar aqui com o Shrek Shrek Só que não Caramba, galera, sério Eu nem sabia Que tinha aqui, véi É, easter egg Aqui, peguei o easter egg Logo no vídeo Então, galera, vamos continuar aqui Nadando, nadando, nadando Nadando, nadando, nadando Em busca de comida, eu vou nadando Nadando, nadando, nadando Vou virar músico Vou criar um álbum Só que não Volta aqui, comida Comida, comida, volta aqui Você usou desafiar a ira Da célula sem nome Volte aqui Vai lá, célula sem nome Cara O bicho é cheio de velocidade Não conseguiu chegar nele Ok O bichinho aqui Nadando Parado Ele morreu Espetinho Espetinho de fango Com nada Aham Nossa Quando uma nova parte surge É o que tava escrito ali Eu não li Não, eu li Uma parte Tá bem Ok, galera Eu vou colonizar Agora dá pra comprar Vamos virar olívoros Vem cá Amor Amor Vem aqui Eu tenho uma proposta pra você Ou será que eu sou a fêmea Não, aumenta Sou designe Estou vendo o designe Só que não Ok, galera Ah não É, boca De filtro Vamos filtrar as coisas Ok, esqueci de botar o nome dele Qual o nome dele? Eu não sei É Comida Comida lá Ok, fazemos pela primeira parte Que não muda muita coisa Eu acho comida Comida Eu quero comida Vem cá Comida 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 Socorro Alguém me ajuda Jesus Jesus me ajuda Foi Foi Tô vivo Nada, 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 nada Onde está o nada Onde é a minha Começou a Tiago Voltou Nossa, que rápido Vocês querem lutar contra mim? Vocês querem lutar? É que nunca Me prepararam A fúria De Olhotos É, Olhotos não tem fúria Ele não tem espinhos Ele não pode manter as pessoas Socorro Tô vivo Tô vivo Comida Que rápido Ok, vamos dobrar Vamos comer comidas Que bom Comida é bom Eu vou lendo rápido Sai dessa comida Que é minha Isso é meu Isso é meu Pã Pã Hum Seu feio Ah, comidinha Mano Meu bicho não fica gordo Ele Não fica gordo Ok Volte aqui Amiguinho Só quero acabar com você Te dividir em três pedaços E Te devorar Saiá Eu disse que tem três pedaços? Sou bom Você Volte aqui Eu não sou seu pai Mas volte aqui Comida Sai dessa comida Sai Dessa comida Você também Sai dessa comida Que é minha É minha Você também É tudo meu Que delícia Tão goitojo Tão goitojinho Ok, não dá pra comer isso Mulher Vem cá Mulher Foi Um homem Eu não sei Sério Se ele é macho Ou se ele é fêmea Mas vamos achar que ele é macho Ok Vamos botar isto Calma aí É um bichinho Cara Que bonitinho Ok, bota aqui Aqui Pronto Ok, vamos começar Vamos nadar Começar não, né Continuar Vamos nadando Você Você Volta aqui Você Você Ai, eu não desbloquei essa boca Ai meu Deus Fiz bosta Pronto Ai, tô morrendo Punk Punk Sei lá Com seu nome Pokémon Batalha Só que não O cara é do dobro do meu tamanho e ainda foge de mim Tá certo Tá certo, moço Volte para mim Eu sou seu mestre Toma isso E mais isso Que fácil Tome Comida Comida Eu gosto de comida Jato Livro que é jato Nossa Comida Sai Isso é meu É tudo meu Ah, até quando Eles morrem Tipo, envenenados E eu mori Tiste Ok Nunca entendi Que treco é esse Parece uma Ah, é Um ferro Ou uma água viva Toma isso Eu passei por dentro do cara Eu sou doido Eu sou muito Tag Life Tag Life Vida louca Eu acho Ele não tá muito afiado Ok Ok Me dá Socorro, Jesus Tem uma peça ali Nem vai dar pra eu pegar Não vai dar mais Socorro Ai, ai Comida Comida Pronto Tô viva Mamãe Tá travando o mundo Ele é um ótimo homem, cara Eu cortava tanto dele Ok Vamos continuar aqui nadando Nade Devore células Faça o que você faz Ok Coma plantas Evolua Fique forte E agora eu preciso de espetinhos Que eu vou começar a complicar Uou Toma isso No olho Toma Socorro Calma aí Caramba Que vida trágica dele Oba Peça Nadando 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 Toma isso Ok Peguei a peça Tome isto Volte aqui Não fuja de mim Vocês parecem muito comigo Comida Uou Comida Muita comida E eu perdi toda aquela comida Nossa Ou eu tô nadando devagar Ou esse bicho é muito rápido Mais uma peça Tinha peça que eu não peguei Tô deixando um monte de peça pra trás Dá pra eu comprar espeto galera Cadê Amor Vem cá E eu Quero Fazer uma coisa com você Ok Ele pôs o ovo Vamos continuar aqui Nossa carinha Tá bonito Boto Boto um aqui atrás Um aqui no meio Pronto Ok Continuando Quanta bolinha Quanta bolinha Eu já tô quase evoluindo Olha Comida Pão Comida Eu adoro comida Essa comida é toda minha Todos saíram de perto da minha comida Aiá 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 Eu disse que era pra sair de perto Olá pessoa Volte aqui Socorro Tô levando dano Socorro Tô lento Socorro Tô 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 Com pouca vida Mas eu tô Rap Ai Jesus Comida Eu não peguei comida Não encosta nisso Tirei Não encosta nisso Tirei Toma isso Toma isso Não dá pra dano nele Ok Eu tô precisando de comida Ahá Agora que eu te vi Calma aí Ó Ahá Aiá Comida Comida Estou evoluindo Estou ficando cada vez maior Aqui Aqui Oi Agora dá pra comer Agora dá pra comer Toma isso Toma isso Eu tô com uma das forças Eu evoluço com minhas forças Não sei Galera Eu já tô com uma das forças Já falo o espaço geral Parabéns Você tá na caminho da inteligência Acabamos de concluir o espaço Espaço Acabamos de concluir o estágio celular Quanto tempo se passou Que rápido Eu acho Curto Mas tá bem Nós somos onívoros É isso Vamos para a terra Estamos nadando E agora Acou preto Vamos ter perna Qual dessas três Você tem que ali De ter essas pernas Ok Como você vai ser amigo Essa é a questão Não O bicho mal sai da coisa Já tá com pernas enormes Ok Então galera Vamos botar assim Assim Você tá bonitinho Você tá bonitinho Tu tá bonitinho Pronto galera É isso Olhotos Olhotos tem que ter olhos grandes Nem tanto Pronto Você é olhotos Dá pra mover aqui Pronto Deixa Olhotos Que bonito Agora ele vai nadando Vai na terra Pode ser da vontade Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Adivinem os favoritos Deem like Então É isso galera Espero que vocês tenham gostado Curtam Já falei isso Então tá bem Valeu galera E Fui Calma